Fala galera, eu sou o Barbosa, eu sou o Jungle do Novidades em Breve, mentira, em breve vocês não saberem o meu time E eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu jogo o Dig the Ninja com uma build que é um pouco diferente do que vocês estão habituados a verem o pessoal jogando Essa gameplay foi gravada em live lá na Twitch, Barbosa 3, meu canal na Twitch, então cola lá com a gente E aí a gente grava outros vídeos, joga com chat, faz versas presepadas, todo mundo junto, beleza? Vamos pro vídeo, vai! Pera, 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 mas vamos pro vídeo? Como assim vamos pro vídeo? Se você nem explicou a build, Barbosa, tá bom, vou explicar a build aqui, ó A build que eu carrego é Muscle Band, Buddy Barrier e Energy Amplifier O intuito dessa build é a gente ir utilizando a ult o mais rápido possível Depois de utilizar a ult a gente vai usar os clones e com isso combate com o Ata Shuriken Assim a gente vai ganhar o boost de dano do Energy Amplifier e vai conseguir definir o máximo de dano possível Vocês vão ver o estrago que foi nessa partida Vamos lá agora, valeu! Vamos lá, clã! É, vamos tá aqui testando o Greninja Jungle com o Energy Amplifier A nossa intenção é tentar pegar o máximo de XP no início do game E aproveitar o dano que a gente vai ter late game, né? Porque usando o Energy Amplifier junto com o Double Team logo depois de ultar Os meus clones vão dar mais dano no meu Ata Shuriken Então fica interessante que a gente dê esse dano maior Então aqui eu vou ficar, né? Aquele padrãozinho fazendo a rotação da Dragon primeiro A gente acaba demorando um pouco mais Por não ter os itens... Não ter um Scope Lens, não ter um Attack Weight Há quem rode também uma Focus Band Mas aí vai de gosto Particularmente essa aqui é uma das builds de Greninja que eu mais gostei de jogar, clã! Então eu gosto bastante de jogar com ela dessa forma Estão aqui fazendo aquele Clearzinho Ver que o nosso Clear ele é mais atrasado mesmo A gente tem essa desvantagem no early game Mas é pra compensar no late game aqui Então não tem problema Opa, vieram pra cima da gente Vão pra cima do Froak Meu amigo! Nossa senhora, quase morreu É isso, deu bom Se possível, deixa o farm pra mim, Locário Por favor, Locário Nunca te pedi nada Aí, deu bom, deu bom, deu bom Agora a gente vai fazer o River Se você reparar aqui, ó No River, eu vou estar matando o primeiro Corfish em 8,30 Então significa que eu consigo fazer esse Corfish aqui Antes das próximas abelhas Então isso aqui é uma vantagem O meu inimigo não veio pra cá Então ele não sabe que eu tenho esse Corfish No 8,30 Então é um farm a mais que eu vou ter na frente do meu inimigo A galera do meu bot tá ali ganhando tranquilo Tá bem safe Porém que eu compareço Então Ó, o Krustel veio aqui tentar me matar Mas a gente já tinha feito tudo Vamos aqui no Ludicolo Farmando Sempre no Kyta Pegando aqui Ó, meu clone bateu no Corfish É bom demais, bom demais, bom demais Aqui a gente já virou Greninja Parte do nosso Nosso problema de não ter Scope Lens e Razor Claw Já foi resolvido Agora eu tenho que resolver só o problema da Focus Band, né Então Como Energy Amplifier carrega a ult mais rápido E faz com que a gente dê mais dano Depois que Uta Vale muito a pena Você ter esse item Mas aí é uma questão de gosto É uma questão de adaptabilidade Nem todo mundo vai se adaptar a esse item No caso O Frogad já veio pra cima Veio errado Vou usar esse tempo pra pontuar junto com o Lucario Eu sei que eu falei da Lagosta Mas eu vi a oportunidade de pegar kill aqui Então eu prefiro fazer as abelhas e os skills Do que... Opa Uso o Ata Shuriken pra recuperar a vida Plone pra enganar o Custle O Ata Shuriken pra recuperar a vida É isso, é nóis Jogo muito com esse boneco, véi Tem como não Vamos lá Vou descendo Eu não preciso fazer esse River Porque eu já tô nível 9 O meu objetivo era pegar nível 9 pro Dredd now Como eu já tô nível 9 Eu deixo pro meu Lucario Que vai ficar ali solo top É a melhor coisa que eu faço na realidade Junto com o meu time E já vou dar uma start aqui no Dredd É a melhor coisa que eu tenho pra fazer Opa Acabei dando um terceiro hit sem querer no Dredd Fazendo com que o Grenin já fosse pra frente Pronto, é isso Agora é só quebrar aqui com 40 E já vou pra minha jungle Se bem que o Rotom ali O pessoal vai tentar fazer o Rotom Já tô pingando pro meu time Nossa, eu pinguei no Rotom NA NA jogo Vai entender A gente tá com bastante vantagem de XP É só o time não se matar Então tipo Eu sou meio contra a play Que o Venossauro tá fazendo ali Ele tá na jungle inimiga Não tem porque ele tá ali Ele tá só se expondo E querendo dar XP de graça pros inimigos O ideal seria juntar com o time aqui E fazer as abelhas e o Rotom Vou priorizar o Rotom Porque as abelhas elas são timadas Só que como elas nasceram agora em 5,50 Eu sei que só em 4,20 elas vão nascer de novo Então agora a gente faz aqui Sem menores problemas E ajuda o time a puxar A partir de agora Opa E relemou uma skill Bug do controle Padrão É antes de 5 minutos Ainda compensa forçar Porque eles não tem trampolim Então todo mundo que vier aqui Vai ter que vir andando Tudo bem que agora o Zero Hora tem Tá vindo de discharge e tal A gente vai batendo de longe aqui Tentando conseguir o max dano possível, né Não vai dar muito certo Mas É isso Meu amigo Boa Não sou muito a favor dessa Uchi do Venossauro Aqui nesse momento Mas Sim, foi boa Não sei se eu vou Rotacionando aqui Nossa, o cara morreu pro meu clone Vamos pro Penta Vamos pro Penta 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 É, fala dele É, exa É, não tenho Eu não tenho score shield Nossa Tô muito low Não compensa mais isso aqui pra mim Vamos embora Ah Não acredito Reporta, reporta Reporta, reporta Que que é isso, velho? Meu amigo Meu amigo, velho Foi 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 uma play da hora Opa Tomei aqui um Alarme de espectador Vamos lá Não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscreve no canal Para mais gameplays explicativas E saber como jogar com cada boneco Só deixar aí nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal do YouTube Tá bom? E se você Opa Desistiram É isso A pressão do Greninja Em Energy Amplifier Foi grande demais Só aceita Então, como eu falei, né? Mais cedo Se inscreve no canal Deixa o like E É Nóis